Enfim, foi o primeiro grande vinho que eu tomei na minha vida, pelo menos que eu tive noção, assim, tipo, olha, isso é bom, eu gosto disso muito, porque já tive outros vinhos que eu tinha tomado, que eu gostava, eram diferentes, enfim, mas disso eu gosto muito disso, e assim, eu preciso tomar disso. E para a nossa alegria e para o nosso desleite para aproveitarmos, assim, muito, nós temos hoje um professor aqui, o professor Júlio César Kunz, que é presidente da BES Rio Grande do Sul, professor, mestrado do AIB, rodando o mundo, e é professor homologado, autorizado pela Ecole duvain de Bordeaux, ou seja, pela apelação de Bordeaux para formar profissionais no mundo dos vinhos aí, nessa região, que talvez seja a mais icônica do mundo, e dou as boas-vindas para o professor Júlio César Kunz, perguntando, a região mais icônica que bordou, professor Júlio César Kunz? Boa noite, professor Marcelo, boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui. É um prazer estar sempre no Belo aqui, compartilhando um pouco da nossa experiência, trazendo conhecimento para a pessoa do Brasil inteiro, e de fora do Brasil também, que acompanha a gente aqui no nosso canal do YouTube. E antes de responder a pergunta do professor Marcelo, quero deixar registrado que hoje o professor Marcelo está de aniversário, e quero parabenizá-lo, já parabenizei antes de maneira privada, agora quero publicamente dar os parabéns. Sou professor tão qualificado, que sabe aproveitar muito bem a vida, e merece muitas alegrias e muito sucesso. Eu só não vou esperar chegar o meu vinho de Bordeaux, porque ele já chegou, né? Professor Júlio César Kunz, quando veio de Bordeaux agora, eu vou confidenciar para vocês, ele me trouxe uma garrafa de Bordeaux, e eu estou ali com ela, né, na adeguinha lindona, esperando o momento de eu prová-la. Então, já recebi antecipadamente o meu presente. Então, muito obrigado, muito obrigado para todo mundo que está mandando aí as solicitações, a gente está lendo vocês. E antes do professor Júlio continuar, pessoal, vocês podem já, nos comentários aqui, falar se vocês são alunos da BS, qual é a turma que vocês são alunos, e já mandar perguntas, porque é um tema realmente que está muito em moda no momento. Aliás, Bordeaux nunca sai de moda, né? Um negócio impressionante. Mas está muito em voga hoje essa questão de esses novos vinhos de Bordeaux, esse novo cenário de Bordeaux, essa questão de sustentabilidade, aquecimento global. Então, aproveitem aí, professor Júlio César Kunz, e eu já vou deixar uma observação, gente, se uma das regiões mais tradicionais no mundo conservadora, fechada, resistente, está autorizando novas uvas, que é Bordeaux, eu acho que a gente tem que dar uma olhada com carinho para o que está acontecendo. Professor Júlio, por favor, diga para nós um pouquinho dessas novas uvas de Bordeaux. Sei que você vai abordar um pouquinho disso em aula, né? Sei que o foco é, são os vinhos mais caros, aliás, Bordeaux e vinho caro, né? Fica um pouco até redunda, hein? Mas fala um pouquinho dessas novas variedades, por gentileza. Eu vou, antes de eu responder a tua pergunta anterior, sobre se há região mais icônica de vinho no mundo. Essa é uma pergunta que eu teria todos os motivos para fugir dela, né? Porque a polêmica já começa com os vizinhos, né? Nós temos na França já uma grande disputa sobre notoriedade entre vinhos da Bordeaux e vinhos de Bordeaux. E uma rivalidade, assim, enorme. Os borgoñeses dizem que os vinhos de Bordeaux não são tão bons, que são potentes demais, que não perdem elegância por conta disso. Os bordaleses, por sua vez, dizem que os vinhos da Bordeaux não têm graça nenhuma, que eles não expressam, não têm uma expressão aromática como deveria ter, nem tanto corpo. Enfim, já tem uma rivalidade, assim, intrínseca entre essas duas regiões, que são duas regiões icônicas. E ainda sem sair da França, nós temos também champanhe, que é outro ícone, como região vitivinícola, e deixando de fora aí as denominações de origem para destilados. Temos conhaque, armanhaque, que são, assim, certamente as regiões mais icônicas. E, claro, se nós pegarmos algumas alceias mais específicas, tipo Chateauneuf-du-Pape, no Vale do Rhone, Chinon, no Vale do Loire, a própria Alsácia, nós vamos ter ícones em diferentes lugares, mesmo na França. Saindo da França, bom, aí na Espanha, La Rioja, com toda a sua tradição, nós temos o Priorato, mesmo Portugal, regiões históricas, como Douro, Vinhos da Madeira, na Itália, então nem se fala, né, a especialidade do professor Marcelo Vargas. Na Toscana, nós temos o Brunello de Montaltino, nós temos Barolo, temos a Marone della Valpolicella, enfim, nós temos diferentes regiões icônicas ao redor do mundo, e isso ficando só no Velho Mundo, né, no Novo Mundo também temos, nós vamos ter na Austrália, regiões específicas muito interessantes, nos Estados Unidos, no Chile, algumas regiões podem ser consideradas icônicas, na Argentina e por aí vai. Mas, por que Bordeaux é um ícone tão importante? Porque dessas regiões todas que eu falei, Bordeaux vai ser a região que mais tem diversidade. Champagne é icônica nos espumantes, e nem tem outros vinhos que não vêm os espumantes na Demorança de Verde e Champagne. Na Borgonha, nós vamos ter alguns estilos diferentes uns dos outros, muita complexidade, algo profundo de se estudar, uma diversidade interessante, mas em termos de estilos gerais, não tem tanta diversidade assim. nós vamos ter, podemos subdividir aí em dois principais estilos de vinhos tintos, dois principais estilos de vinhos brancos, e aí depois, bom, toda a complexidade que envolve as expressões de terroir. Bordeaux vai ser uma região que se destaca em diversos estilos. Se nós pegarmos assim os clássicos nove estilos de vinhos, entre brancos aromáticos, brancos leves, brancos encorpados, rosês, tintos leves de corpo médio encorpados, vinhos doces, espumantes, Bordeaux tem todos. Como assim? Sim, absolutamente todos. Ué, mas Bordeaux não é só vinho tinto, não. Bordeaux, certamente é uma região icônica para a elaboração de vinhos tintos encorpados. São as principais estrelas, 90% da produção dos vinhos de Bordeaux são vinhos tintos. E quando, dos vinhos que nós vamos falar hoje, nós vamos falar, eu vou citar aqui 10 vinhos. Desses 10 vinhos, 8 são vinhos tintos encorpados. Principalmente no Medoc a gente vai encontrar, na margem direita, algo um pouco diferente, mas ainda sem vinhos tintos encorpados. Agora, a maior parte dos vinhos tintos de Bordeaux são vinhos leves ou de corpo médio. Frutados, frescos, modernos, não tão caros assim. Essa é a maioria dos vinhos de Bordeaux. Nós temos espumantes de qualidade que, infelizmente, a gente não encontra tanto fora da França. Mesmo em Bordeaux é difícil encontrar. Mas os espumantes de Bordeaux não são espumantes qualquer, são Cremont. E a gente sabe que Cremont é uma expressão francesa para vinhos espumantes de alta qualidade. E quando fomos em vinhos brancos, que eram a maioria dos vinhos até a década de 70, são vinhos, desde os leves, aos encorpados, aos que envelhecem bem, como aquele que eu trouxe para o professor Marcelo Vargas, são vinhos de referência de qualidade no mundo. Então, referência. Referência, um corte de Semião com Sauvignon Blanc, que é usado como inspiração ao redor do mundo. Aqui no Brasil é um pouco menos comum, mas na Austrália a gente vai encontrar mais, no Chile vai encontrar alguma coisa, por exemplo. E vinhos doces bons. Estamos na região de Soterra. É simplesmente a região mais reputada do mundo, por mais que, em termos de vinhos doces botretizados. Claro que nós temos vinhos doces com botretiz de qualidade na Alemanha, temos Tokay com toda a sua história, mas é uma região que se diferencia justamente por ter uma diversidade gigante e em alta qualidade em todos os estilos. Então, existem regiões mais reputadas ou mais icônicas para certos estilos de vinhos, mas Bordeaux talvez seja a região que mais apresenta ícones em diferentes estilos. Isso é sensacional. E apesar disso, apesar de toda essa tradição e toda essa reputação, hoje Bordeaux já aceita termos testes com novas variedades de uvas. Isso em função das mudanças climáticas, em primeiro lugar, e também em função de precisar estar cada vez mais adequado a questões ambientais. Então, essas novas variedades de Bordeaux, algumas nem tão novas, tipo Castettes, é uma uva tinta, que se usava em Bordeaux antigamente, antes da Filoxera, e agora se retomou na região porque é uma uva mais resistente. Então, com isso, se pode usar menos agroquímicos e isso vai ao encontro dessa tendência de termos uma produção mais sustentável ambientalmente, economicamente e socialmente. Isso não vai ser o tema de hoje, mas é importante deixar claro do quanto isso tem a ver com o futuro de Bordeaux. Mas, bueno, pessoal, boa noite. Boa noite a quem está chegando aí. Imagino que o pessoal já esteja aquecendo. Quem quiser deixar perguntas no chat, o professor Marcelo vai acompanhar, vai passar aqui para mim, que eu não estou lendo o chat diretamente. Então, vem através do professor Marcelo os comentários que estiverem. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. Esse é um conteúdo que a gente não encontra com tanta facilidade. Nós vamos falar hoje sobre vinhos caros de Bordeaux. E é importante falar sobre vinhos caros de Bordeaux porque não basta falar de Bordeaux para falar de vinhos caros. Como eu comentei antes, os vinhos caros de Bordeaux são a minoria. A grande maioria são vinhos com um valor bastante adequado, que muitas vezes vai ser um pouquinho mais caro que outras regiões, mas nós vamos ter vinhos de Bordeaux em diferentes faixas. Então, é importante entender por que alguns vinhos são tão caros e o quanto isso fala dessa região que é ícone na elaboração de vinhos do mundo pela sua história e pela qualidade do teu trabalho. Professor Marcelo, alguma pergunta aí mais? Algum comentário? Senão eu já vou entrar na aula que o conteúdo é bastante e o tempo passa voando. Passa voando, né? Na verdade, eu estava perguntando para o pessoal aqui, já tem vários alunos das turmas sommelier, sejam todos bem-vindos, boa noite para todas e para todos. E eu perguntei para o pessoal aqui a questão da uva, porque Bordeaux é tão icônico que inclusive dá inspiração para o mundo, né? A gente tinha até pouco tempo atrás vinhos tipo Bordeaux. A uva Bordeaux ganha nome por uma influência de uma região, né? Vinhos tintos encorpados. Então, perguntei para o pessoal qual é a uva preferida deles de Bordeaux. A gente sabe que Bordeaux são vinhos de corte, mas qual a uva preferida? E o pessoal começou a responder aqui que Merlot, por enquanto, está na frente e eu achei que ia ser Cabernet Sauvignon. Mas, por enquanto, Merlot está na frente. Uva preferida. Muito interessante. principalmente porque é a uva hoje mais cultivada de Bordeaux, é a uva que mais aparece nos cortes, a que predomina na maioria dos cortes, que tende a crescer cada vez mais. Ou seja, a gente vê mesmo em vinhos tradicionalmente com predomínio de Cabernet Sauvignon, nós vemos Merlot crescendo nos cortes e desses vinhos mais caros que eu vou falar hoje, Merlot, é a uva que vai aparecer mais. Então, realmente, o gosto da turma tem a ver justamente com o que acontece em Bordeaux. Alguns anos atrás, Cabernet Sauvignon estava muito em voga e ainda fica, uma variedade super importante ao redor do mundo, mas Merlot realmente é uma variedade de uma expressão muito interessante e que foi um pecado, sair de vez de fazer um filme tão divertido, mas é que é um filme entre umas e outras, para quem não assistiu, assiste, é legal. Mas esse filme fez a uva pinot no ar entrar na moda nos Estados Unidos e a Merlot tem um revés muito grande, o pessoal fugia da uva Merlot em função desse filme, impressionante. Mas então tá, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo que tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Perguntas aí, coloquem, o professor Marcelo vai respondendo e vai me chamando também para discutir. Está chegando bem a apresentação aí? Vou colocar a tela cheia. Legal. Bom, vamos falar então dos vinhos mais caros de Bordeaux e para falar deles, claro que eu fiz uma lista e por que falar dos vinhos mais caros de Bordeaux? Bom, eu trabalho com, para quem não me conhece, me apresento um pouquinho, hoje eu sou presidente da BSRS, sou professor homologado pela Ecole Divan de Bordeaux, então tenho habilitação para formar profissionais e amadores em vinhos de Bordeaux com autorização da denominação de origem e em todos esses anos de experiência, trabalhando em diferentes vinícolas, com diferentes formações ao redor do mundo, trabalhei na Itália também, em Montalatino, trabalhei com importação, com exportação, uma coisa eu percebi, que o mundo do vinho é regido por regras que nascem em regiões icônicas e Bordeaux é uma dessas regiões e é uma dessas regiões para diversos estilos de vinho. Como eu estava falando antes, a grande referência para vinhos tintos encorpados no mundo é Bordeaux. as uvas ditas internacionais, boa parte delas são, na verdade, bordalesas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, são uvas que não necessariamente nasceram em Bordeaux, mas que ganham notoriedade em Bordeaux, inclusive é Emalbeck e Carmener. E as brancas tampouco ficam para trás, nós estamos falando de Semillon, uma variedade que aqui no Brasil não é tão conhecida, mas que faz sucesso ao redor do mundo, e a Sauvignon Blanc. Então, é a origem de diferentes uvas e para entender bem o mundo do vinho, nós precisamos entender essas variedades ditas internacionais e como elas nasceram ou onde nós vamos encontrar aquela expressão mais clássica, mais típica dessas uvas e essa região é Bordeaux. Por outro lado, quando se fala de Bordeaux, eu entendo o quanto vem uma carga de, eu não diria de preconceito, mas de preconcepções. A gente ouve falar que os vinhos de Bordeaux são muito caros, e realmente tem vinhos de Bordeaux caros, e eu quis propor esse belo, esse encontro, justamente para a gente entender por que alguns vinhos de Bordeaux são tão caros e por que eles são tão icônicos. E com isso, a gente vai entender também toda a expressão da região, não só os vinhos caros, mas também toda a diversidade que tem de estilos e de regiões e também, claro, de faixas de preços dessa região. Bom, deixo meus contatos aqui para quem tiver dúvidas depois, quiser ficar algo para trás, tem meu Instagram aí, arroba Julio Cesar Cunz, meu nome completo, ou quem tiver alguma dúvida um pouco mais profunda ou queira compartilhar algum material, também pode me mandar por e-mail, fica bem à vontade, juliocesarcunz, arroba gmail.com. E aqui eu vou começar então com os três vinhos mais caros, eu usei como fonte aqui, porque assim, a gente tem possibilidades de usar chateaus mais clássicos, usar marcas mais conhecidas, mas eu usei o Wine Searcher, que traz esse dado dos preços médios de vinhos ao redor do mundo, então nós podemos descobrir quais são os vinhos mais caros do mundo de qualquer região ou de uma região específica e com valores atualizados, então são estatísticas de vinhos vendidos na internet, os preços são preços internacionais, em real, mas são preços internacionais, ou seja, média de preços ao redor do mundo, aqui no Brasil nós sabemos que vão custar mais caro, por exemplo, um Petrus aqui no Brasil de uma safra não tão boa, nós vamos encontrar no mínimo a 25 mil reais, mínimo dos mínimos, e frequentemente vamos encontrar 50, 60 e daí para mais, então essa é uma média de preços internacional e sem taxas, então se nós incluíssemos taxas aí teremos valores também um pouco mais altos, mesmo trabalhando com valores internacionais, ou seja, vinhos comprados na própria França ou nos Estados Unidos, onde os vinhos tendem a ser mais baratos do que aqui no Brasil, e nós vamos perceber que os três principais vinhos em termos de valor agregado são Petrus, Le Pain e o Angelus, são três vinhos da margem direita de Bordeaux, ou seja, aquela pergunta que o professor Marcelo fez para vocês antes, qual uva preferiu em Bordeaux? Bom, nesses três vinhos mais caros, vinhos mais valorizados pelo mercado, nós temos a uva Merlot tendo um papel importante e não Cabernet Sauvignon. Claro que quando nós vamos para, seguimos na lista, e aqui como eu falei para vocês, hoje eu vou citar assim os dez mais caros, nós vamos encontrar vinhos, ainda mais um do Pomerol, o La Fleur, mas nós vamos encontrar vinhos da margem esquerda do Medoc e de Grave, onde Cabernet Sauvignon vai predominar, nós estamos falando do La Tour, nós estamos falando do La Fitte Hot Shield e do Aubriant, são vinhos onde a Cabernet Sauvignon vai predominar em função de estar na margem esquerda e daqui um pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Nessa lista nós vamos encontrar também um vinho branco e com uma média de preço inclusive mais alta do que o tinto da mesma vinícola que é o Aubriant branco, um chateau que dos Premiers Grancos do Placet é o único que tem vinho tinto e vinho branco com o mesmo nome do chateau e eu vou falar um pouco mais profundamente depois disso mas o vinho branco é um vinho que não é classificado ele não é um premier Grancos do Clacet só o vinho tinto do chateau é um premier Grancos do Clacet até porque nessa classificação de 1855 nós só temos vinhos tintos e na classificação de Rave que o vinho tinto também aliás é o único chateau com as duas classificações mas é só no vinho tinto o vinho branco do Aubriant não é classificado então mesmo assim ele consegue agregar valor aliás todos os vinhos do Pomerol não tem qualquer classificação nós temos um vinho doce Chateau de Quim a grande referência de vinhos doces no mundo hoje o vinho elaborado com uvas botretizadas na região de Soterno e classificado na classificação de 1855 o único primeiro Grancos do Clacet dos vinhos doces e uma referência fenomenal então vejam aqui como mesmo falando só dos vinhos mais caros nós não encontramos só os icônicos vinhos tintos e corpados nós temos aqui um vinho branco um vinho branco claro no estilo encorpado que leva barrica que tem potencial de guarda nós estamos falando de um vinho doce também um vinho doce com muito potencial aromático com muita complexidade contosidade de boca divina e lembrando que Bordeaux tem vinhos mesmo vinhos doces de Bordeaux nós podemos dividir em duas categorias nós podemos ter vinhos brancos doces sempre com robotizada e vinhos brancos que eles chamam de ou seja demi-sec meio doces pela classificação brasileira eles até são classificados como doces independentemente disso mas lá eles fazem uma diferenciação ou seja vinhos um pouco menos doces ou seja com menos uva botretizada mais frescos normalmente usados para abertura de uma refeição na entrada na recepção mais geladinho então funciona bem também como dois estilos de vinhos doces e os plenamente doces vinhos mais para sobremesa em geral ou para queijos fortes e assim por diante então ali também tem uma diversidade bastante legal e com vinhos bem mais em conta nós vamos encontrar Soterne inclusive com valores bem mais em conta do que o Chateau de Quen evidentemente que é o mais caro de todos e nós vamos encontrar também essas outras denominações de origem de semi-doces Lupiac Saint-Freud-Dumont Cadillac que são vinhos mais para a entrada como eu estava falando antes e estive com o professor Marcelo ano passado na França estivemos na Galerie Lafayette em Paris onde temos tem uma adega sensacional nós conseguimos comprar vinhos de toda aliás não só de toda a França de todo o mundo e lá tinha uma exposição de Chateau de Quen claro a venda na prateleira com safras centenárias então nós encontrávamos desde as safras mais recentes até as safras mais antigas e assim uma coisa muito bonita você vê e não só Chateau de Quen nós tínhamos lá Petrus Angelus enfim todos os que eu estou mostrando para vocês estavam lá e eu falei eu disse que ia falar em dez vinhos e tem só um valor aqui sobrando né e na verdade eu trouxe aqui como aí tirando um pouquinho da ordem da média de preços né dessa pesquisa que eu fiz no Wine Searcher com o vinho mais caro já vendido de Bordeaux na história e que foi o vinho mais caro da história por um bom tempo mas esses leilões sempre vem um vinho que vai ser vendido mais caro que anterior né que é o Chateau Cheval Blanc né é um é um grande ícone da margem direita e o Safra em 1947 que foi o vinho que em média hoje média internacional custa 4 mil reais a garrafa todas as referências aqui são por garrafa de 750 ml tá mas que o recorde então foi um leilão organizado em Londres tá com uma garrafa da Safra 1947 que custou quase 1 milhão e 200 mil reais em valores atuais nada mal para uma garrafa de vinho né e essa original tá nós sabemos que tem que a curiosidade para vocês pesquisarem é sobre leilões feitos com vinhos falsificados que atingiram valores bem altos também mas essa era uma garrafa original mas vamos entender então melhor por que que esses vinhos custam mais caro e é importante entender a região para isso nós vamos ver a distribuição desses vinhos vamos perceber a primeira coisa nenhum deles está na região de Andres de Mer Andres de Mer essa região entre o rio Dordogne e Garon né então aqui vai ser uma região em geral de vinhos mais de entrada vão se destacar vinhos brancos frescos leves com bom aroma normalmente com o predomínio de Sauvignon Blanc nós vamos ter vinhos tintos mais de entrada então Bordeaux Bordeaux superior vão estar nessas regiões alguns Cotes de Bordeaux vão estar por aí também esses vinhos doces semi-doces mais aqui a margem do Garon e ou seja não é a região que mais expressa a qualidade ou não é a mais popular de Bordeaux onde nós vamos encontrar esses vinhos nós vamos encontrar boa parte deles na margem direita todos na região que nós vamos chamar de Libourne porque fica ao redor da cidade de Libourne e em duas denominações de origem na denominação de origem Pommerol e na denominação de origem Saint-Emilion Grand Cru nós temos várias Saint-Emilion inclusive uma denominação de origem Saint-Emilion Grand Cru bem importante dizer que essa não é uma classificação é o nome da denominação de origem mesmo ocupa a mesma área geográfica de Saint-Emilion mas com regras um pouco diferentes nós vamos ter em Rave dois chateaus nessa lista que eu trouxe aqui para vocês hoje que é o Rion que eu já falei para vocês chateau histórico e chateau de Quém no caso vinhos doces e dois chateaus em Poyac na região do Medoc bom vamos estudar um pouquinho mas entender melhor a região Bordeaux é nada mais nada menos que a maior denominação de origem do mundo não é só da França no mundo é a denominação de origem com maior área cultivada ou seja nós estamos falando de uma região que tem vinhos ícones mas que esses vinhos ícones vão representar um percentual muito pequeno de toda a produção de Bordeaux Bordeaux vai ter muito mais como eu falei para vocês vinhos modernos vinhos frescos frutados como se diz em inglês juicy são vinhos assim com uma acidez gostosa que fazem salivar e com um valor bastante interessante mas que tem um potencial de terroir para fazer muito mais muito mais que isso então é uma grande vantagem essa diversidade que tem Bordeaux em função também desse tamanho a segunda denominação de origem da França em termos de área cultivada é o Vale do Rhone que tem praticamente metade da área cultivada em AOC se nós se nós olharmos o tamanho do vinhedo em si o Languedoc no C1 vai ser maior mas não com AOC Bordeaux então produz 500 milhões de litros por ano só de vinho de uvas vitis vinífera isso é maior que a produção brasileira toda então é uma região muito grande e com diversos controles ambientais diversos controles sociais isso é possível fazer e nessa região nós vamos encontrar então nada menos que 65 AOC ou seja 65 denominações de origem denominações de origem que vão elaborar vinhos tintos vinhos rosés brancos cercos brancos doces e vinhos espumantes também algumas exclusivas para um estilo de vinho outras denominações de origem com mais de um estilo sendo permitido nós vamos dividir essas AOCs em seis grandes famílias a família dos vinhos brancos secos uma grande família de vinhos tintos que nós vamos dividir entre os Bordeaux genéricos que a gente vai chamar que é denominação de origem regional Bordeaux e Bordeaux superior nós vamos ter as Cotes que são denominações de origem que ficam em costas de Bordeaux tendem a ter um nível de qualidade um pouco mais alto uma excelente relação custo-benefício um pouco mais alto que a Bordeaux genérica eu quero dizer e depois as regiões mais reputadas quais são as regiões mais reputadas o Medoc na margem esquerda ao norte Saint-Emilion François Ipermroll que fica na margem direita que nós chamávamos de Libournay em outros tempos Grave que é a margem esquerda e nós temos tanto vinhos tintos brancos secos brancos doces e Soterne que está dentro da sub-região de Grave e outros vinhos brancos doces essas são as seis grandes famílias que nós vamos dividir mas como eu falei que se nós levarmos para estilos de vinhos podem se encaixar em nove grandes estilos os estilos mais que nós vamos usar para entender os vinhos de Bordeaux são tintos seja de leves até encorpados o clarete que é o meio do caminho entre o vinho tinto e o vinho rosé hoje muito menos comum mas que já foi muito importante historicamente os vinhos rosés que tem crescido muito em função da moda de vinhos rosés no mundo vinhos brancos secos já comentei sejam eles leves frescos ou vinhos mais encorpados com mais potencial de guarda vinhos brancos doces e o remont que são os vinhos espumantes o terroir de Bordeaux ele permite a elaboração desses diversos estilos e nós vamos ter para entender o terroir de Bordeaux claro que temos que entender solo e clima temos que entender as variedades de uva como o vinhedo se comporta mas é um para entender Bordeaux nós precisamos entender o ser humano como as vinícolas se comportam como os chateaux se comportam isso é decisivo e é por isso que os vinhos de Bordeaux tem tanto valor agregado por isso muitos vinhos conseguem vender muito caro não só pela demoração de origem pela qualidade dos seus vinhos mas pelo trabalho dos chateaux pelo trabalho dos produtores pelo trabalho das vinícolas mas assim revisando rapidamente aqui clima de Bordeaux o clima de Bordeaux permite que as uvas amadureçam bem ou seja temos verões quentes outonos a menos pouca geada no inverno que faz que não se não se perda tanta não se perca tanta produção as primaveras são úmidas e isso pode fazer ter variação entre uma safra e outra então dica para Bordeaux sempre estudem a safra nunca comprem um vinho de Bordeaux sem estudar a safra antes e o que vai vai determinar o clima de Bordeaux vai ser a sua relação com o oceano um oceano que é quente em função da corrente do golvo e nós temos aí a floresta de Londres que previne que chova demais então com essa possibilidade de maturação nas uvas é o que permite ter os vinhos tintos encorpados essa umidade do mar é o que permite que boa parte dos vinhos tem uma acidez refrescante ou seja a maior parte dos vinhos de Bordeaux tem uma acidez bastante interessante o que vai permitir também vinhos brancos essa relação com a umidade vai influenciar e aí claro vai depender mais dos rios do que o oceano mas especialmente a relação do Sihon que vai então permitir vinhos doces de qualidade também então esse é o clima que permite tanta diversidade e para entender as uvas de Bordeaux precisamos entender as diferenças entre margem esquerda onde os solos são mais pedregosos daí que Cabernet Sauvignon vai se dar bem e os solos mais frios diante de Rue de Mer e margem direita onde Merlot vai predominar ainda que a gente tenha cada vez mais Merlot na margem esquerda também em busca de vinhos mais redondos prontos para beber antes que não precisa de tanto tempo de guarda e Cabernet Franc com um volume um pouco menor mas ainda assim entrando de maneira bastante importante no corte bordales Bordeaux vai ter já comentei sobre isso das 65 denominações de origem nós vamos ter denominações regionais onde a maior parte do vinho vai ser elaborada denominações sub-regionais e as denominações comunais as menores as que vão realmente diferenciar alguns vinhos de outros especialmente alguns chatos porque alguns chatos vão ser mais valorizados que outros em função da sua relação para chegar até o mercado desde o vinhedo passando pela cave de elaboração até os intermediários chegando à distribuição final então nós vamos ter a produção das uvas a elaboração dos vinhos definição dos preços e melhores destinos e aí sim chegar aos supermercados distribuidores e importadores ou seja quando a gente vai querer entender por que um vinho é caro não basta entender se ele é melhor ou pior que o outro que vai ter mais qualidade ou menos mas também tem toda a cadeia de distribuição que vai agregar valor e nós começamos pelo vinho é ron pelo viticultor ele pode ser simplesmente um produtor de uvas ou ele pode ser um chatô o que significa ser um chatô em bordô significa que ele produz as próprias uvas e elabora o próprio vinho são quase 7 mil viticultores em bordô os produtores de uva simplesmente vão entregar sua uva numa cave de vinificação ou numa cave cooperativa e a partir daí nós vamos ter a maison de negócio a casa de negócio o que a maison de negócio faz ela vai comprar vinhos como que ela pode comprar vinhos um vinho já engarrafado do chatô pode comprar vinho de uma cave cooperativa seja engarrafada seja a granel ou de uma cave de vinificação e ela vai levar para o mercado são 300 negociantes negociantes o negociante ele vai comprar seja uva seja o vinho a granel seja o vinho engarrafado e vai levar ao mercado quem vai definir essa relação entre o produtor de uvas e a casa de negócio é o courtier os courtiers ajudam a entender como o mercado está se comportando para saber quais vinhos valem mais e quais valem menos esse é um sistema histórico não vou me aprofundar tanto aqui mas esse sistema com compras normalmente as maisões de negócio vão comprar ou seja vão fazer uma compra a futuro compram o vinho antes mesmo de estar engarrafado quando for o caso de comprar o vinho engarrafado ou compram às vezes a uva antes de ser colhida com isso o viticultor é financiado então é bem remunerado por isso e toda a cadeia consegue agregar vender o vinho da melhor forma possível e nos melhores destinos possíveis vocês terem uma ideia quase 70% de todo o vinho de Bordeaux sai através da mão dos negociantes alguém vai dizer tá mas por isso que custa caro então tem mais intermediário sim o intermediário vai ganhar mais vai ganhar alguma coisa a mais mas ele vai saber onde colocar no mundo e Bordeaux vai mudar o seu mercado alvo conforme as tendências do mundo mudam então eles sabem onde vender pra conseguir agregar mais valor a seus vinhos e por isso conseguem ter vinhos tão caros e mesmo seus vinhos mais baratos conseguem ser bem colocados dificilmente a gente vai ver venda de vinho a granel em Bordeaux muitas vezes vai comprar vinho a granel de outras regiões mas a venda vai ser normalmente engarrafada o que acontece é mais um movimento pra explicar porque nós vamos encontrar vinhos tão caros em Bordeaux o consumo na França era um consumo que a gente pensa que deveria ser muitas vezes o vinho deveria se alimentar deveria beber todo dia o vinho era assim na França vejam só se pegar a década de 80 51% dos consumidores eram regulares ou seja bebiam quase todos os dias só 30% ocasionais que bebem fim de semana e 19% de não consumidores eu vou colar direto pra 2015 mas isso vai gradualmente mudando em 2015 só 16% eram consumidores regulares na França 51% consumidores de fim de semana e um aumento importante também de não consumidores pessoas que não bebem vinho e que até nem bebem álcool muitas vezes o que isso quer dizer é um movimento que acontece no mundo inteiro mas nos ajuda a entender aqui se eu não bebo vinho todo dia e beber só no fim de semana eu vou querer beber melhor eu vou pagar mais caro por isso Bordeaux consegue entrar nisso ou seja o pessoal de lá o vinho que bebia todo dia não era um vinho engarrafado um vinho de demoração de origem era vinho a granel normalmente vinho bebido em jarra então dentro da França já houve um consumidor querendo pagar mais por vinhos e outra questão importante que aconteceu é que essa redução de consumo dentro da França fez com que as principais regiões francesas exportassem mais vejam como Bordeaux cresceu saiu de uma exportação pífia na década de 70 para exportar 2 bilhões de euros champanhe exporta 3 bilhões de euros então nós estamos falando aqui de uma exportação muito grande e essa exportação claro que acontece dos vinhos de entrada também mas isso aumenta a demanda quando a gente aumenta o mercado a gente consegue encontrar mais demanda tendo mais demanda obviamente os preços podem subir então isso ajuda a explicar claro que não são todos os vinhos de Bordeaux que cresceram o preço mas alguns sim especialmente daquelas regiões mais valorizadas vejam o preço de uma garrafa do Lafite Hot Shield safra 82 que foi uma safra icônica preço médio então nós vamos ver que lá em 2000 nós tínhamos um valor aqui de 2 3 mil euros quando chega em 2010 passa de 40 mil euros uma garrafa dessa safra claro que aqui nós vamos ter tudo tudo o que o que diz euros não aqui libras diz respeito a um vinho mais velho um vinho que vai ficando mais caro porque passa o tempo mas teve uma especulação tão grande com as marcas mais icônicas que o preço disparou a gente vai dizer tá mas ele está falando de um vinho safra 82 o que que isso vai influenciar na safra nova evidentemente se uma pessoa ver poxa se o safra 82 está 40 mil libras vou encontrar uma safra mais nova para o mil libras eu vou achar barato então isso faz que suba o preço de todos os vinhos e a prova dessa valorização é que a gente vai ver algumas regiões como Poiac que é onde nós vamos encontrar a maior parte dos primeiros grancos de 1855 vejam o quanto subiu o preço da terra subiu enormemente hoje passa de 2 milhões de euros o hectare na região de Poiac enquanto que a região do Medoc como um todo onde Poiac está inserida está ali em média abaixo de 100 mil euros então vejam o quanto também a valorização desses vinhos valoriza a terra e uma terra mais cara faz com que os vinhos custem mais caro ou seja acaba entrando num ciclo de supervalorização muito grande se a gente não sabe nem dizer o que vem primeiro voltando ao nosso mapa então vamos falar especificamente dessas regiões que valorizaram mais onde estão esses 10 vinhos que nós comentamos lá no início da aula e vamos começar pelo Medoc o Medoc fica a margem esquerda do estuário da Gironde e o Medoc juntamente com Grave ou seja a margem esquerda toda de Bordeaux teve a famosa classificação de 1855 a pedido do Napoleão III não vamos entrar em detalhes mas uma classificação que foi feita já com os preços médios dos vinhos ou seja como se classificou quem são os primeiros classeiros de Bordeaux foram classificados os chatos ou seja os produtores não foram as regiões e com base no preço médio de seus vinhos porque você acreditava o seguinte os que conseguem vender seu vinho mais caro são os melhores faz sentido é só que aí entra um ciclo quem consegue vender mais caro consegue também melhorar seus vinhos porque consegue investir mais quem consegue investir mais consegue vender mais caro então entrou num ciclo bastante importante os Grand Cru Classé de Bordeaux de 1855 estão quase todos no Medoc com uma exceção no Pessac no Pessac Leónia e o Chateau Aubriand isso para os vinhos tintos e no caso dos vinhos doces todos estão em Barçac e Soterne os cinco primeiros Grand Cru Classés ou seja eles já são por definição mais caros quando foi definida a classificação como eu falei para vocês foi feita com base na média de preços mas isso fez com que seus vinhos fossem mais valorizados também ao longo da história naquela lista dos dez primeiros que eu comentei para vocês eu só tinha citado o Lafitte Rothschild e o Latour mas nós temos também Chateau Margaux na região de Margaux o Chateau Mouton de Rothschild que também fica em Poyac e o Bion que fica no Pessac no Pessac Leónia hoje em dia por que dos cinco nós temos três em Poyac porque Poyac é uma região muito privilegiada toda a região do Medoc foi criada a partir antigamente a região do Medoc era um pântano que foi drenada por holandeses e a região ao redor da comuna de Poyac foi a mais privilegiada em termos de drenagem e por isso que é uma região tão especial então nós vamos encontrar todos esses vinhedos aqui nesse azulzinho vinhedos que são de premier Grand Cru Classé lembrando quem é classificado não é o vinhedo quem é classificado é o Chateau ou seja se um produtor vender essa terra o vinhedo deixa de ser classificado se ele comprar outras terras os vinhedos passam a ser classificados então é uma região muito especial não só de premier Grand Cru Classé como tem outros Grand Cru Classés também nessa região certamente a joia o que a James Robinson vai dizer se tem uma região de Bordeaux que a gente vai dizer que vai ser icônica com certeza é Poyac uma região muito especial com vinhos onde predominam dos cinco primeiros Grand Cru Classé em todos eles nós temos predomínio de Cabernet Sauvignon no caso do Aubriot um pouquinho menos mas em geral um percentual bastante grande e por falar no Aubriot então nós vamos para Grave Grave significa cascalho nós estamos ainda em solos quentes solos bem drenados um pouquinho mais ao sul então esses solos super bem drenados aqui ao sul da cidade de Bordeaux o Medoc estava ao norte de Bordeaux aqui a região de Grave na margem esquerda ao sul de Bordeaux e essa região que vai ter grandes vinhos tintos ao norte nessa demoração de origem que é a demoração de origem mais nova mais recente de Bordeaux que é o Pessac Leognon foi diferenciada justamente pela qualidade dos seus vinhos em relação a outros vinhos de Grave e ao sul as regiões de vinhos doces Serron uma região bem pequenininha aqui tem menos de 1% da produção de todos os vinhos doces de Bordeaux Barçac Soterne que são as mais clássicas e as mais conhecidas então aqui nós vamos ter no Pessac Leognon o Chateau Aubriot o Chateau Aubriot ele é histórico foi o primeiro Chateau a começar a usar o seu nome na Idade Média quando os vinhos viajavam viajavam sempre assim como vinho tinto simplesmente dali a pouco eles começaram a usar as regiões esse é o vinho tinto de Bordeaux e o Chateau Aubriot foi o primeiro a escrever Chateau Aubriot nas suas barricas então foi o primeiro registro que se tem de um produtor colocar o seu nome no vinho isso foi em 1600 e pouquinho então tem toda essa história com reconhecimento de qualidade e o Chateau Aubriot então consegue com toda essa história vender seus vinhos bastante caro inclusive com preço médio até mais alto depois no mercado do seu vinho branco do que o tinto sendo que ambos são do mais alto nível de qualidade e quando a gente vai para a margem direita aí nós vamos encontrar os três o pódium da nossa da nossa lista de hoje e aqui eu não sei como é que eu estou de tempo professor Marcelo eu sei que está apertado o áudio fica mais fácil a gente tem ainda o tempo que quiser na verdade já está dando aula somos nós na verdade é você mas eu já vou trazer umas perguntas já que a gente teve uma pausa vou aproveitar para fazer umas perguntas que eu estava esperando o professor Júlio dar uma respirada ele respirou e tem umas perguntas legais aqui então já vamos aproveitar que o Luiz tinha perguntado margem direita margem esquerda diferentes serroares o que muda na parte de aromas e sabores quando comparo essas duas margens boa só comparar margem direita e margem esquerda em termos de aromas e sabores é difícil porque entra um outro aspecto que são os cortes então assim a margem esquerda de modo muito rápido e genérico tem solos mais quentes isso permite que a cabernet sauvignon amadureça bem com isso nós tendemos a ter mais cabernet sauvignon no corte não necessariamente vai ser a maioria do corte mas nós vamos ter mais cabernet sauvignon do que na margem direita praticamente não tem então na margem esquerda tendo mais cabernet sauvignon nós vamos tender a ter mais frutas negras no aroma especialmente cassis que é o aroma típico de cabernet sauvignon bem maduro além de alguns toques um pouco mais herbáceos mais apimentados que são típicos de cabernet sauvignon na margem direita nós tendemos a ter merlot fundamentalmente ou seja nós tendemos a ter mais frutas vermelhas e vamos tender a ter toques de chocolate vinhos que não vão normalmente envelhecer tanto são vinhos melhores um pouco mais jovens enquanto na margem esquerda às vezes precisam de mais tempo na margem direita ainda tende a entrar um pouco mais de cabernet franc o cabernet franc vai dar aromas frutados desculpa florais então nós vamos tender a ter esses aromas mais frescos mais florais enquanto na margem esquerda nós vamos ter aromas mais complexos e frutas negras em termos gerais essa vai ser a divisão para vinhos tintos tá para vinhos brancos nós na margem esquerda não temos praticamente vinhos brancos no medoc quando tem é bordô genérico né nós vamos ter vinhos brancos in rave falando de vinhos brancos secos com predomínio de semillon vinhos que tendem a passar por madeira vinhos que tendem a envelhecer mais na margem direita por sua vez nós vamos ter muito pouco vinho branco tá mas quando tem vinho branco na margem direita são vinhos brancos mais leves com mais predomínio de vinho branco e normalmente demorações de origem da família das cotes tá então essas são as diferenças aproveitando então já complementa a resposta que era uma das perguntas aqui do Felipe que ele exatamente perguntou sobre se nas margens esquerdas e direitas havia alguma predominância de uvas brancas para os vinhos brancos assim como tem nos vinhos tintos sim no Medoc praticamente não tem vinho branco na margem direita muito pouco vinho branco quando tem predomínio de Sauvignon Blanc ou Gris muitas vezes tá e na na margem esquerda Semillon tende a predominar tanto para os vinhos secos e principalmente para os vinhos doces né Semillon é uma variedade mais adequada para vinhos doces do que a Sauvignon Blanc tem uma pergunta muito legal do Fernando aqui perguntando sobre a questão dos dos novos ricos chineses e essa grande influência que eles têm lá adquirindo chatos comprando safras muito antecipadas e tudo mais se isso tem um impacto no encarecimento dos vinhos e dois também o impacto na questão da falsificação vamos lá sim tem impacto no preço sim tem impacto na falsificação mas não culpem os chineses apenas na década de 80 foram os novos ricos americanos que fizeram a mesma coisa aí que começaram a subir enormemente os preços de Bordeaux em função dos americanos que o Robert Parker especialista em Bordeaux que era fez os americanos conseguirem entender Bordeaux e comprar mais e valorizar depois nos anos 90 e início dos 2000 os árabes fizeram a mesma coisa com petrodólares então queriam ah mas os islãs não tomam vinho tomam vinho escondido mas tomam tá e comprando chatos e depois vieram os chineses ou seja Bordeaux por ser essa região tão icônica é uma região que traz status aos seus vinhos e seus vinhos dão status a quem nos bebe aí eles falam assim ah novo rico sim bom o que é um novo rico quem ganha dinheiro mais rápido então quem ganha dinheiro mais rápido não vem de uma família rica vamos pegar um um lord inglês que a família é rica há mil anos ele não precisa provar nada pra ninguém ele já é lord já todo mundo conhece ele quem é novo bom precisa usar signos pra dizer que teve sucesso na vida Bordeaux é um desses signos ah mas vinhos da Borgonha um pouco menos ué mas vinho tá dizendo que vinho da Borgonha é pior não tô dizendo que vinho da Borgonha é mais difícil de entender se eu coloco uma garrafa de Petrus na mesa a maioria das pessoas vai entender que eu tô mesmo que não saiba o que é Petrus que vinho lá é o que tem dentro vai saber que é algo caro e algo bom se eu colocar uma garrafa de Domaine de la Romane Conti na mesa não é uma garrafa muito diferente de outros vinhos da Borgonha não necessariamente quem passa vai entender que eu tô adquirindo uma garrafa cara quem entender um pouco mais de vinho sim tanto que até um caminho natural assim às vezes de a gente apreciar vinhos da Borgonha vai estudando mais porque não é fácil de entender Bordeaux traz esse signo de riqueza de uma maneira mais fácil então por isso que Bordeaux parece encantar mais os novos ricos com mais rapidez então hoje são os chineses não sei quem serão mas já foram eu falei foram os americanos foram os árabes foram os opulsos hoje são os chineses não sei quem vai ser daqui a 10 anos mas o dinheiro no mundo circula e normalmente quem quem fica rico vai querer comprar uma Ferrari vai querer ter um Bordeaux na mesa daqui a 10 anos serão os brasileiros vamos pensar positivo vamos mas vamos lá tem várias perguntas bem legais aqui e vou colocar mais algumas porque realmente são bem pertinentes o Rafael tinha perguntado se tu podia falar um pouquinho sobre as expressões dos brancos em entre do Marcos Boa em Ois-Rodomer é a sub-região que tem vinho branco seco fresco das determinações de origem sub-região nós temos Medoc só vinho tinto Grave nós temos vinhos tintos e brancos um pouco mais austeros Brancos doces quando eu falo de entre do Mar é uma AOC de vinhos brancos frescos claro que nós temos outras AOCs na sub-região de entre do Mar e tem alguma coisa de vinho tinto também e vinhos doces então são os vinhos brancos de entre do Mar brancos secos tendem a ter uma predominância de sovinho ou seja com mais aroma aroma frutado e floral principalmente frutas tropicais maracujá verde é um floral mais fresco às vezes uma nota uma escarada quando entra um pouquinho de muscadela no corte então são vinhos frescos leves e com muito aroma não exagerado não são tão aromáticos quanto os vinhos da Alsácia por exemplo mas são vinhos mais frescos leves gostosos de beber para beber no verão assim uma maravilha sem contar claro os brancos doces mas eu acho que a pergunta foi mais voltada aos vinhos brancos secos mais uma rapidinho o Zé Santos perguntou com aquecimento global é possível que a caverna subião passe a ter mais predomínio que a Merlot essa é uma pergunta muito interessante porque teoricamente a resposta seria sim na prática a resposta é não na prática os produtores estão plantando cada vez mais Merlot e aí vem a pergunta poxa mas se Merlot é mais precoce por que com aquecimento global o pessoal planta mais Merlot uma razão que eu não consegui ainda captar conversando com diversos produtores nenhum soube me explicar objetivamente mas aparentemente com uma maturação mais rápida Merlot é mais fácil de lidar ainda que Merlot agora esteja atingindo às vezes 15 16% de álcool que não era algo tradicional bordou eu comprei uma garrafa por meu aniversário e sendo faz 40 anos eu comprei um safra 83 para mim fazer 40 anos eu vou abrir para tomar um vinho do Medoc da região de Margot Chateau Segan e tinha 12% de álcool e foi um 83 os vinhos da mesma avenida que eram 14,5 15 então apesar disso Merlot está crescendo e sabe quem mais está crescendo? Petit Verdot plantando cada vez mais Petit Verdot a última vez que eu fui pela primeira vez que eu vi Petit Verdot Varetal antes disso se usava no máximo 10, 12, 13% de Petit Verdot agora a gente encontra já alguns vinhos de Bordeaux Varetal isso em função do aquecimento global que permite uma maturação suficiente para Petit Verdot ter um vinho Varetal sem ser tão agressivo mais uma rapidinha então o Félix perguntou poderia citar quais são as novas castas autorizadas de Bordeaux boa agora vou ter que citar de cabeça vamos lá não sei se eu vou lembrar de todas mas são quatro variedades tintas e duas variedades brancas nas variedades tintas nós temos Touriga Nacional Touriga Nacional é interessante porque é uma variedade de clima mais quente uma variedade portuguesa e que se adapta bem a mais calor e a mais seco Marcelin que é uma variedade que tem corte que tem uma um cruzamento com Grenache que é uma variedade mediterrânea ou seja também tende a lidar bem com verões mais quentes nós temos a retomada da Casté que é uma variedade antiga e que por ser mais resistente também está voltando uma variedade que foi abandonada por ser normalmente muito ácida muito tânica e que agora está então tende a voltar a Rinarnoa que é uma variedade que originariamente ela é do sudoeste da França não é de Bordeaux mas que é bastante resistente à umidade ou seja uma variedade que vem muito mais para lidar bem com o uso de agroquímicos ou seja com uma redução de agroquímicos no caso das brancas então nós temos o ovarinho mais uma portuguesa ou seja de clima mais quente e seco que ajuda a lidar com as mudanças climáticas e a Llorilá que é uma variedade também do sudoeste da França uma variedade hibridizada que funciona melhor com de novo para não precisar de tantos agroquímicos e não é que eu sei decorar tudo então está aí bom não sei se tem mais conteúdo professor Júlio para passar porque na verdade tem várias perguntas interessantes aqui e é uma aula que gera muitas dúvidas e gera muita tensão dos colegas aqui aí você me diz se você quiser mais algumas perguntas a gente pode trazer mais um eu vou falar um pouquinho da mala direita porque eu vou falar dos dois chatôs mais icônicos então eu vou contar um pouquinho a história dos chatôs mais icônicos a gente vai passar um pouquinho o nosso tempo do Bela mas acho que é um tema que merece então vou compartilhar isso depois a gente conversa um pouquinho mais pode ser? Vamos lá então vamos lá para a margem direita na margem direita nós vamos ter diversas demorações de origem nós temos lá ao norte nós temos a região de Blaio que é uma região menos reputada e as regiões reputadas vão ser fundamentalmente Fronsac que é uma região intermediária muito histórica mas pouco valorizada ultimamente e as Alces Pomerol e Saint-Emilion e suas satélites vamos falar um pouquinho delas e vamos começar falando de Pomerol que é realmente uma região muito especial uma região que vai lembrar Serra Gaúcha inclusive então Pomerol tem um terroir bastante homogêneo e que traz vinhos ao mesmo tempo que potentes em boca bastante elegantes ou seja com uma acidez interessante vinhos mais aveludados predomínio de Merlot com solo argiloso um clima como é o de Bordeaux com verões quentes e uma umidade importante é uma região que realmente lembra muito a Serra Gaúcha em termos de expressão de terroir e que tem como grande destaque evidentemente o Chateau Petrus o Chateau Petrus vai ter por característica ficar no topo desse morro vai estar no topo aqui da da região e esse topo aliás o nome Petrus vem disso apesar de ter uma imagem do São Pedro com a chave no rótulo na verdade chama Petrus porque os romanos quando chegaram lá chamavam de Petrus em função de ter em cima do morro uma pedra ter só os mais pedregosos mas especificamente no terroir do Chateau Petrus o solo não é tão pedregoso é um solo argiloso e o que que tem de tão especial nesse solo argiloso é um solo argiloso com ferro que pode ser uma argila azulada ou molácea ou crasse de ferro todos são mesmo entre o azulado e o avermelhado todos tem bastante ferro e isso vai depender só do grau de oxidação do ferro que está em cada solo e o que faz ser diferente então o que tem de tão especial os vinhos do palmerol tendem a ter então essa elegância que vem da acidez ao mesmo tempo da potência que é da boa maturação da uva e merlot é uma uva que tem uma acidez moderada com bastante álcool então daí a potência quando tem essa argila especialmente argila fica muito mais dura e a argila vai se comportar um pouco como pedra em termos de textura e o que isso significa que nós vamos ter solos mais bem deranados daí que vem o que tem de tão especial no Chateau Petrus o Chateau Petrus tem um pouco mais de 10 hectares de vinhado plantado 95% de merlot cabernet franc só 5% e é usado em poucas safras a maior parte das safras do Chateau Petrus vai ser 100% merlot no corte ainda que tenha um pouquinho de cabernet sauvignon no vinhado idade média dos vinhados são 45 anos estão com reposição a cada 70 isso faz com que o vinhado seja muito mais estável vinhas velhas tem essa vantagem não vai sofrer tanto de uma safra para outra o ano passado por exemplo tive uma degustação em que tive a oportunidade de conduzir ali na champanheiria Garibaldi com o nosso amigo realizando e nós degustamos um Chateau Petrus safra em 1979 uma safra que não foi das melhores safras de Bordeaux mas que nós tínhamos um grande vinho e bom um vinho com mais de 40 anos em plena forma justamente com a colaboração desse vinhedo em vinhas velhas além claro do terroir uma produtividade limitada é 25 hectolitres por hectare que é muito baixo ou seja nós temos pouco mais de 2 mil litros de vinho por hectare vejam aqui uvas derrubadas no chão isso vem do controle de produtividade então se corta a uva e deixa ela no chão mesmo não se usa para fazer o vinho e assim se consegue uma concentração muito maior nessas uvas que vai claro fazer também diferença na hora da qualidade final do vinho em termos de vinificação é muito simples não tem nada de muito diferente ao menos não o que eles contem então simplesmente fermentação em texiascinox e estágio em barris de carvalho sempre novos de 22 a 28 meses isso vai depender da safra vai depender vai ter um pouquinho mais de um um pouquinho mais de outro isso vai ser uma decisão do enólogo a cada ano a cada safra e claro nós temos outros vinhos aí ao redor já falei do Le Pan falei do La Fleur que são vinhos também bastante reputados da região do Pomerol e do ladinho do Pomerol nós temos Santemilion é uma continuação e Santemilion Santemilion Grand Cru vão ter uma parte nesse platô uma parte um pouquinho mais baixa mas os melhores vinhedos vão estar nesse platô vai ter uma variedade de solo muito maior na região de Santemilion mas que vai ter um trabalho também bastante diferenciado e que eu vou compartilhar um videozinho com vocês eu vou passar ele um pouquinho mais rápido para vocês verem entenderem onde fica o Chateau Cheval Blanc aqui nós temos Liburn que dá o nome da região Santemilion a vila aqui em cima do morro lá no fundo Blay Françac estamos na margem direita de Bordeaux e aqui nós vamos ver diferentes lá no fundo La Barban que é o rio que faz a divisão entre Santemilion e as AOC satélites Pomerol aqui no fundo vejam o Chateau Cheval Blanc está quase no Pomerol e um predomínio de Cabernet Franc e de Merlot nos vinhedos do Chateau Cheval Blanc onde nós vamos ter solos mais arenosos com Malbec e os solos mais pedregosos com Cabernet Franc uma outra coisa importante do Chateau Cheval Blanc que tem muito especial é que a fermentação vai ser sempre feita em tanques de cimento então o corte do Cheval Blanc vai ser 52% do Cabernet Franc 43% do Merlot e 5% do Cabernet Sauvignon vai ter alguma mudança de uma safra para outra mas o uso dessas variedades é em função das diferenças de solo e Santemilion nós vamos ter muita diferença de solo então muitas vezes nós temos Chateaus com expressões de vinho muito diferentes ainda que estejam na mesma determinação de origem outra curiosidade sobre o Chateau Cheval Blanc é que ele tem tanta reputação que ele se retirou da classificação de vinhos de Santemilion por muitos anos foi um Santemilion premier Grand Cru classe A e na última classificação eles retiraram a candidatura por questões de intrigas para essa classificação mas eles tem uma reputação tão grande que eles preferiram não participar de nenhuma classificação bom a gente vai continuar conversando agora um pouquinho respondo mais algumas perguntas mas quem quiser ainda conversar comigo lá no Instagram arroba juliocesarcunso ou por e-mail juliocesarcunso arroba gmail ponto com mas vamos lá queria só terminar eu sei que passamos um pouquinho do tempo mas eu queria falar desses dois chatos porque quando a gente fala em vinhos caros de Bordeaux não tem como falar do vinho em média mais caro que é o Petrus e o que vendeu a garrafa mais cara da história de Bordeaux que foi o Chateau Cheval Blanc o Zé Santos fez uma pergunta interessante aqui se com aquecimento global a questão também do aumento provável aumento de teor alcoólico se já falam sobre isso ou a possibilidade futuramente conversarem sobre diluição de mosto para tentar corrigir teorias maiores de álcool nos vinhos de Bordeaux esse é um tema que para vocês terem uma ideia do quanto esse tema fica longe na França irrigação de vinhedo para eles soa no mesmo nível de colocar água dentro do vinho nem com nome bonitinho e diluir botar água e estragar o vinho então é um tema que não entra em debate muito agora sim o que se trabalha são outras coisas essas uvas novas tem por objetivo justamente controlar a questão do teor alcoólico tecnologia de colheita de conseguir colher a uva um pouco antes controle de condução do vinhedo para conseguir que a uva amadureça os polifenóides e tudo mais antes de ter um açúcar tão alto e consequentemente vinhos mais alcoólicos então o caminho vai mais por aí nós vemos mudança de perfil de variedades de uvas essa é mais o caminho até desalcoolização do mosto se fala não está sendo implementado ainda mas já se fala em desalcoolizar o vinho mas não em diluir mosto tá é um tema bastante tabu na França como um todo não só em Bordeaux eu só elogiando bastante a aula e já vou a gente já passou um pouquinho do horário mas já vou provocar o professor Júlio aí para trazer novos conteúdos sobre Bordeaux trazer novos temas relacionados é um assunto tão rico e para a gente entender um pouquinho o que é Bordeaux assim a representatividade de Bordeaux quando a gente estuda história do vinho a gente estuda muito sobre Bordeaux quando a gente estuda sobre mercado de vinho a gente estuda muito sobre Bordeaux eu fiz mestrado de vinhos na Itália franceses e italianos eles têm uma grande rixa como aqui nós falar de brasileiros e argentinos e no meu mestrado Bordeaux era assunto corriqueiro a gente estudava mercado de vinho a gente estudava Bordeaux e Bordeaux sempre foi a grande referência mercadológica de inspiração histórica e tudo mais então é muito assunto para muitas aulas Bordeaux tem tanto conteúdo que para montar essa aula eu tinha o dobro de slides eu cortei pela metade para dar tempo e ainda assim precisou de mais tempo então Bordeaux tem sempre tanto conteúdo que sempre precisa de mais tempo sempre tem mais o que falar tem mais o que estudar é impressionante é uma região muito rica e que influencia o mundo então não tem como não saber Bordeaux é uma região que é como se diz em francês incontournable não tem como contornar tem que passar por ela obrigatoriamente para conhecer o mundo dos vinhos turma quem está aqui na aula também adorei a aula vários elogios parabéns pela aula realmente incrível turma quem está aqui deixa o curtir na nossa aula aproveita deixar um joinha e lembrando lá no site da ABS www.absrs vocês podem ver os cursos que estão com inscrições abertas como essa aula vai ficar aqui aberta no YouTube quem estiver assistindo depois a aula gravada depois entra lá no site www.absrs.com.br para ver os cursos que estão inscrições abertas a produção está me falando aqui no ponto eletrônico que o curso sommelier profissional online está com as inscrições está lotado acabou de lotar mas ainda algumas vagas para o curso sommelier profissional presencial mas entra lá www.absrs.com.br vocês vão saber tudo dos cursos que estão lá inclusive os cursos masters que são cursos para quem já é profissional do mundo dos vinhos curso de aprofundamento então entra lá que tem bastante informação para vocês dessas formações técnicas aqui na BS Rio Grande do Sul Sr. Júlio vou deixar pedir para você deixar aqui que você faça o encerramento turma já vou me despedindo um beijo foi incrível parabéns Sr. Júlio Cesar Cunhos como sempre incrível muito obrigado professor Marcelo parabéns de novo que privilégio poder estar contigo no dia do teu aniversário obrigado a todas e a todos que participaram assistindo se tiverem dúvidas só chamar podem colocar nos comentários do vídeo aqui a gente responde também obrigado até a próxima tchau tchau